Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu vou estar trazendo um vídeo aqui que eu já tinha anos de vontade de estar fazendo para vocês devido um problema que eu estava tendo no Fedora mais ou menos há mais ou menos, eu creio, quase um ano, mais de seis meses eu tenho certeza que tem. Eu estava tendo um problema da Steam crachando com o Kwin aqui no Fedora, isso não acontece no OpenSUSE. Eu cheguei a instalar o Gnome aqui para mim estar rodando aqui no Fedora, mas eu acabei descobrindo que o problema não estava relacionado ao Fedora e sim a minha pasta de usuário, por quê? Eu, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu utilizo mais de, eu tenho uma home, eu tenho um HD separado para minha home, eu utilizo mais de um usuário na máquina, tá? Olha para vocês verem que eu tenho quatro usuários agora, na verdade três, porque eu tenho esse aqui de teste que eu acabei de criar aqui para mostrar para vocês. Ah, então acho que a segunda dica do TI aí, o Renato estava brincando isso com isso de Renato FastOS, que a primeira dica do TI sempre reinicia o PC antes de qualquer coisa, então fica aí a dica para vocês que estão no Linux aí, está tendo algum problema, descartaram todas as possibilidades, criem usuário de teste, façam o teste e vejam se o problema não está relacionado à pasta de usuário, porque corrompe, tá? Sempre vai ter algum arquivo que corrompe e está tendo esse problema, então é uma lição que eu vou levar e aconselho para vocês também, beleza? Eu já estou falando demais, então esse vídeo aqui vai ser sobre como configurar o KDE, tá? Do jeito que eu deixo, do jeito que eu gosto de estar deixando e vai ficar minha dica para vocês aí, se vocês gostarem, abracem, qualquer dica que possa acrescentar também, me mandem aí, depois eu posso estar fazendo um agregado aí novamente ou sei lá, eu posso estar fazendo um vídeo à parte, qualquer dica é bem-vindo, certinho? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, galera, sempre atualizem o sistema, tá? No caso de vocês utilizarem aí placa NVIDIA, nós temos hoje duas maneiras de estar instalando esses drives aí, um através do RPM Fusion, tá? Que tem vídeo lá no canal do Renato, do FastOS, vou deixar na descrição para vocês como está instalando. E também tem como estar instalando via o repositório do negativo 17, para mim só funciona essa segunda opção, tá? Não sei por que, eu não sei dizer a razão, mas eu não dá certo aqui em casa de jeito nenhum de estar instalando via RPM Fusion. Bom, e... bom, e essa é minha primeira dica. Para vocês que forem utilizar a gravação, que usem games, essas coisas direitinho, quando vocês forem utilizar o OBS para gravação, tá? Vocês vão precisar fazer uma configuração aqui no NVIDIA Settings, tá? Vem aqui no NVIDIA Settings e aqui em OpenGL Settings, tem que tirar isso aqui, olha lá o Flipping. É, se vocês deixarem isso aqui marcado, ele vai ficar piscando o HUD aqui em alguns pontos, quando você passar o mouse, vai ficar dando uma sombra estranha, então é só desativar essa opção e vai dar para continuar fuçando de boa aqui, entendeu? Ah, é bom, é... primeiramente, deixa eu mostrar para vocês aqui, que é o que todo mundo tem bastante interesse em todas as centrais de aplicativos, né? O KDE é diferente, nós temos aqui o Discover, porém eu já vou resumir para vocês a minha opinião a respeito do Discover. Apesar de gostar muito do KDE, isso aqui é uma bosta. Vive dando pau, problema o tempo todo, entendeu? Vocês vão tentar instalar aplicativo, não vão instalar direito. Tem uma vantagem agora, agora em configurações aqui, olha aqui, tá vendo? Ele já está para poder habilitar aqui o repositório do FlatHub. E, deixa eu ver, é aqui mesmo, configurações. E aqui também depois dá para estar instalando aqui, caso vocês queiram aqui. Dá para gerenciar por aqui todos os repositórios instalados na máquina, tá? Eu não vou entrar em detalhes. Eu vou mostrar para vocês que continua uma bosta, vamos ver aqui, a gente clica em aplicativo, olha o que acontece, viu? Dá pau aqui no Discover, ou seja, isso aí é inútil. Mas enfim, a gente tem o terminal, a gente pode fazer isso aí tranquilo, hoje não temos problema. Bom, a primeira dica que eu vou deixar para vocês aqui, vocês podem ver o menu aqui, tá vendo? Esse menuzinho é bem legal, mas eu não gosto dele. Eu prefiro utilizar aqui uma versão que temos aqui em alternativas, nós temos três opções. Tem aqui um menu, acho que é, vamos dizer assim, pilha, né? Estilo Windows mesmo, aqui é o que vocês podem estar deixando, tá? Eu não gosto, tá? De utilizar assim. Aqui em casa eu utilizo dessa forma aqui, ó. Eu venho aqui em opções e utilizo o HUD aqui, ó. Clica em mudar, espera um tiquinho. Olha só que legal. Fica bem elegante, eu acho bem bonito e para mim fica legal. Ah, aqui já emendando as dicas aqui, galera, para quem tiver problema com idioma, tá? Primeira coisa que vocês podem estar fazendo aqui, acabou de instalar, é só vir aqui, tá? Em configurações regionais, procurem aqui para ver se o idioma português BR vai estar do lado de cá, se não tiver, joguem ele para o lado de cá, aplica OK, finaliza a sessão e volta de novo que ele já vai resolver os problemas com o idioma, tá? Aqui o KDE já configurou, como vocês podem ver, tá tudo bacaninha aqui, certinho. Bom, galera, eu sempre tenho problemas com as fontes de texto aqui no Firefox e no Google Chrome, sempre que eu instalo o Fedora, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, mas acho que não vai dar para reproduzir o erro aqui agora não. Até que dá, mas vai esticar um pouco o vídeo, né? Essa é a ideia, mas eu tenho, eu salvo aqui uns screens que eu deixei aqui para mostrar para vocês, tá vendo? como é que fica. Aqui, galera, eu salvei esses screens aqui dentro de uma pastinha que eu já estava fazendo. Eu gravei esse vídeo a primeira vez, eu estou regravando ele aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês como é que fica aqui, ó. Olha, assim que eu instalo o Fedora, deixa eu ver se eu dou um full screen aqui, ó. Olha só como é que fica. O meu Google Chrome, ele fica assim, tá? E o Firefox, ele fica dessa forma aqui, ó. Todo bugado, tá? Todo vacalhado. Então, caso vocês passem por isso, basta vocês estarem fazendo o seguinte aqui, eu vou dar uma dica também aqui para vocês, do Fedai aqui, ó. Ou feed, como vocês queiram chamar, tá? Hoje em dia ele está bem simples, só vim aqui escrever no Google. Antigamente a gente tinha que esperar sair uma nova versão para o Fedora, cada vez que atualizasse, hoje em dia não. Hoje em dia é simplesmente instalar e mandar ver, ele já vai instalar. Simplesmente vocês vêm aqui, adicionam o repositório, instalar, adicionam o RP, um Fusion também vai precisar, e depois instalar o Fedai aqui, tá? Ele é um tweak bem legal, ele nos dá opções aqui de instalar vários programas, tá vendo? Como o Spotify e a Steam, tem o Rambox aí também, que é um multichat aí também, que vocês podem utilizar, ópera, tá vendo? Outros browsers aqui, e eu utilizo ele para instalar o Core Fontes, tá? Então, vocês têm esse problema da fonte, ele vem aqui, instala aqui, beleza? Já só fechar, abrir de novo, já vai estar resolvendo esse probleminha aí do browser para vocês, ok? Bom, a próxima dica que eu vou deixar aí é personalizar aqui embaixo a nossa barra de tarefas aqui, tá? Primeiramente, vamos mudar o tema aqui, porque eu não gosto do tema claro, eu acho que me atrapalha pra caramba. Em vez de mudar o tema completo, vou mudar só da área de trabalho aqui. Vou botar o Breeze Dark, tá? Que eu acho que ele fica melhor para visualizar ali. Eu já posso fechar o Fedai aqui. Bom, eu costumo utilizar aqui na Dash aqui, para ser mais rápido o acesso, eu gosto de colocar aqui o Firefox, tá? É só vocês clicarem com o botão direito, adicionar o painel, tá? Eu uso o Chrome aqui também, aqui, ó. Opa, peraí aqui. Primeiro a gente vai ter que adicionar ele aqui, ele voltou com essas coisinhas aqui, ó. A gente adiciona ele aos favoritos, vem aqui com o botão direito, adicionar ao painel de widget, tá vendo? Faço isso também com o Dolphin, tá? E também, eu gosto de fazer aqui, já vou entrar aqui na parte dos widgets aqui. Eu gosto de adicionar aqui, vocês clicam aqui com o botão direito, pode vir aqui embaixo também, tá? Clica aqui nos três pontinhos, adiciona os widgets. Eu gosto aqui bastante desse aqui, ó, exibir área de trabalho, tá vendo? Joga ele para cá, eu gosto de puxar ele aqui para baixo, clica e segura, ele vai se tornar personalizável, eu gosto de jogar ele aqui, ó. Aí, para estar movendo aqui, é bem simples, é só clicar aqui nos três pontinhos, põe o mouse em cima do que você quiser, ó, lá aparece o X, tá vendo? Arrasta ele para o canto, aqui são os espaços virtuais da área de trabalho, caso vocês forem usar, tá bom? E aí, tá, tá vendo? Eu acho legal para caramba, aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que ele vai fazer aqui rapidinho. Olha lá, quando a gente clica, ele expande jogando para as extremidades, tá vendo? Os painéis, ele abre a área de trabalho, mas ele deixa tudo aí ainda. Tem a opção de minimizar tudo, mas ele fica com cada um. Tem uma coisa que uma pessoa me perguntou em um vídeo lá, eu não lembro qual, que eu utilizo aqui os mostradores de temperatura, no caso do processador, da placa de vídeo e também do meu SSD, eu gosto de estar monitorando. Ele é um widget que ele não está disponível aqui por padrão, tá? A gente tem que vir aqui, vamos adicionar aqui, vamos clicar aqui embaixo, ó, baixar novos widgets, baixar novos do Plasma. E vamos vir aqui, vamos escrever Thermal. Espera a pesquisa acontecer, olha aqui, esse aqui, ó, tá vendo? A gente já manda instalar. Ele é bem pequenininho, instala super rápido, aí já foi. Mesmo processo novamente. Vamos procurar lá embaixo. Aqui ele fica sem uma thumbnail aqui, então ele fica bugadão aqui, ele é assim mesmo. Clique e arrasta, certinho, soltou do lado de cá. Galera, para estar configurando esse widget aqui, tem que ter o LMSensors aqui configurado, tá? Para isso eu vou deixar na descrição aqui, lá da página do Grayson, tá? XUSD, é lá do blog do Grayson, que é o AcreLinux.org, e ele tem um tutorial aqui ensinando a configurar o GLXUSD, completo aqui no Fedora, tá? E aqui a gente vai configurar o LMSensors, tá? Basicamente é instalar e mandar um Sensors Detect aqui e dar Yes para tudo, tá? Eu acho que eu não vou precisar no momento aqui não. Inclusive, deixa eu até fazer um teste aqui, para ver se eu vou precisar, tá? GLXUSD GLX Gears. Deixa eu só expandir aqui, porque já está instalado com o meu outro usuário. É, não vou precisar não, tá? Para mim está tudo normal aqui já. Mas vocês podem estar utilizando aí, eu já mostrei no outro tutorial como está monitorando FPS. Vou deixar na descrição também para vocês aí. Várias maneiras de monitorar o FPS também, tá? Então, basicamente aqui agora a gente vai configurar ele. Botão direito, aqui a gente está vendo que está vazio aqui os sources, tá? As fontes aqui. Então a gente vai adicionar aqui as fontes, tá? Eu gosto de utilizar o LMSensors, como eu falei, tá? Então a gente vai pegar aqui o ID0, que vai ser a temperatura principal, tá? Colocar o core principal dos processadores. Vamos colocar aqui o CPU, tá? Dá um OK. Ele já vai vir para cá. Vamos clicar no próximo aqui. Para monitorar a GPU, vocês tem que ter o NVIDIA ECM instalado, tá? Então, só seguir o passo a passo do Grayson. Vai dar certinho. Clique aqui em Elias. Escrevemos aqui o GPU, tá? OK. E vamos vir aqui também. Lá no finalzinho, ó. Vai estar o King... Opa! Cadê? Onde que está aqui? Onde que tem aqui? Aqui é o Kingston. O Disk Kingston SV300, que é o SSD, tá? Vamos aqui no Elias. SSD. Damos um OK. Vamos dar um aplica. Olha só. Então já está lá. Deixa eu expandir aqui para vocês verem. Puxa um pouquinho para cá. Aqui em aparência, vocês vêm aqui, ó. Imagem. Acho que aqui mesmo, ó. Ele vai alinhar o texto com os números, tá? Aqui vocês clicam, tá? Clicam e seguram. Ele dá a opção de aumentar, diminuir. Eu estou utilizando de uma maneira bem legal aqui agora, galera. Que eu pego ele aqui, ó. Para não ficar incomodando aqui. Solto ele aqui na barra de tarefas. Olha lá. Dá para a gente continuar monitorando aqui. Legal que não atrapalha tanto. Tá certinho? Outra dica também aqui da configuração da barra aqui. É da barra dos widgets aqui, tá? Então deixa eu abrir aqui para vocês verem. Telegram. Desktop, tá? Tá aqui no fundo. Eu, particularmente, eu não gosto desse mensagem, tá? Então a gente pode personalizar. Clicamos aqui nos três isquinhos aqui. Vamos vir em área de notificação, tá? Aí vai aparecer as opções aqui, ó. Eu não gosto que fica me avisando que tem atualizações. Eu gosto da previsão. E eu também não gosto do... Onde que está o bate-papo aqui? Que é o mensagens instantâneas. Aplica. Vamos vir aqui em elementos. Eu gosto de estar mostrando o que eu estou fazendo sempre, tá? Então é no caso aqui do OBS. É do Telegram. E onde que está aqui a previsão do tempo? Previsão meteorológica. Aplica. Ok. Certinho. Olha lá. Tá vendo que a previsão não está funcionando? Tá? Então é só vir em botão direito. Aqui, ó. Vamos mudar aqui o serviço de... De... De tempo aqui, né? Digamos assim. Eu vou colocar aqui, ó. Brasil. Minas Gerais. Belo Horizonte. Olha aqui, ó. Já achou. Aplica ok. Olha lá. Olha aí. Totalmente funcional já, tá? Então eles já vão ficar agrupados do lado de cá. Vocês podem tanto deixar aparecendo como esconder. Tá vendo? Tem vários ícones aqui escondidos. Vocês podem estar escondendo e personalizando aqui a barra de tarefa de vocês aqui, certinho? Ah, outra coisa que eu não gosto aqui também é isso aqui, ó. Ícones na área de trabalho, tá? Então, aqui no caso a gente consegue deletar a pasta pessoal, mas não consegue deletar a lixeira, né? Lixeira não tem a opção de deletar, senão vai acontecer quando aquele... Aquele videozinho do Windows XP vai jogar lixeira dentro da lixeira e vai ficar naquele loop infinito. Pra isso, basta vir aqui, abre o Dolphin, vem na pasta área de trabalho, aqui ó. Trash desktop. Dá um ok. Olha lá. Voila. Sumiu. Ah, beleza. Aproveitando, falando de desktop, vamos lá. De repente aí vocês querem colocar ícones aí dos aplicativos de vocês aqui direto no desktop, tá? Em vez de ter aquele trabalhão, de abrir um bloco de nota, criar entrada, configurar, blá, blá, blá. Basta vocês fazerem isso aqui, ó. Vamos lá dentro da pasta raiz, tá? Dentro de usr. Share. Vamos pegar a pasta applications aqui, ó. Que é onde vai estar todas as nossas aplicações. E basta vir aqui, ó. Botão direito, segura Ctrl Shift, que ele vai mudar lá pra atalho, tá vendo? Olha lá. E solta ali, ó. Audacity. Se eu quiser o Spotify. Se eu quiser qualquer outra aqui. Play Linux. Só soltando aqui e eu posso acessar a partir da minha área de trabalho, beleza? Bem simples pra vocês. Vamos deletar. Eu não gosto disso aqui. A próxima dica aqui, inicialmente, eu gosto, eu utilizo minhas senhas aqui praticamente todas com número, então eu utilizo muito o teclado numérico, tá? Então, a gente tem que mudar isso aqui, né? Porque o SDDM, ele vem desativado por padrão, tá? Essa opção de... Deixa eu expandir aqui que eu não gosto do... Tem uma pequena assim. Não vem a opção do Nullock ativo direto no SDDM. Mas pra isso, basta a gente vir aqui, ó. Number, barra, etc. SDDM, né? Isso, né? A gente vai procurar aqui, ó. No meu já vai tá ativo. Porque eu já deixei configurado com o meu outro usuário, tá? Vocês vão vir nessa parte aqui e vai tá, se eu não me engano, vai tá comentado ou vai tá off, né? Aí, basicamente, vocês vêm aqui, ou disable, qualquer coisa, vocês vêm aqui, mudam pra on e boa, tá? Aqui não vai salvar. E é só isso. Outra coisa que eu costumo utilizar também pra caramba, é isso aqui, ó. É o ScreenFetch. Que ele, a hora que vocês abrem o terminal aqui, ele vai dar informação sobre o sistema, a kernel, essas coisas. Ah, pra tá colocando isso aqui, no... Toda vez que você for abrir o terminal, vocês podem colocar lá direto dentro da Bash de vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. É... Catch.bashrc.bashrc.bashrc.bashrc.bashrc.batchch.bashrc, ó. Então essa é a dica do Screen Fetch aqui. Bom, outra coisa aqui, vamos fazer umas configurações internas aqui, galera. A primeira coisa que eu gosto de estar mudando aqui é a imagem da conta, tá? Vocês veem em conta aqui, gerenciamento. Aqui vocês vão clicar na fotinha que vocês queiram, tá? Vocês podem escolher aqui ou podem pegar uma foto de vocês, carregar um arquivo. Eu tenho aqui Home, Documentos. Opa, pera aí, Documentos. Aqui eu posso clicar aqui, ó. E posso aumentar, que aí eu vou ver qual vai ser o ícone que eu vou querer colocar, tá vendo? Deixa eu pegar esse pretinho aqui. Vou mandar um OK. Ele vai pedir a minha senha. Olha lá, já mudei. Bom, costuma, galera, de... Às vezes você colocar a imagem do usuário e não funcionar na tela de login do SDDM, tá? Eu vou deixar um comando na descrição pra vocês que vai criar um atalho, um link simbólico desse arquivo aqui dentro da Home, ó. Quando vocês criam o usuário aqui, ele vem aqui pra dentro da Home, aqui, ó. É esse... Opa! É visualizamento aqui, ó. Face Icon aqui. Se não me engano, ele joga dentro da pasta, da pasta USR, share... E... Ah, eu esqueci. Pra onde que vai? Mas eu vou deixar o... Pra vocês na descrição aqui o comando. É simplesmente só rodar no terminal e boa já vai resolver lá na tela de login, caso dê problema. Aproveitando aqui que a gente já tá aqui. Outra coisa que eu costumo utilizar aqui também é o console no Ctrl Alt, Ctrl Alt T, né? Na verdade, ele não tá aqui no Ctrl Alt T, você teria que... Aqui nós teríamos que dar um Ctrl Alt F2, né? E vir aqui... Console. Opa! Console. Tá vendo? E executar a partir daqui. Eu vi uma pessoa colocando atalho personalizado, um negócio assim esses dias postulando na oficina do Tux. Não lembra aonde. Eu não sei se foi aqui que o cara criou o manual, mas não precisa não. É simplesmente vocês vêm aqui, ó. Atalhos personalizados. Vamos selecionar exemplos aqui, ó. E vamos clicar aqui, ó. Aqui no console, ó. A hora que você clicar aqui, executa o console com o Ctrl Alt T. Vamos mandar aplicar, Ctrl Alt T. Olha lá o que acontece, tá vendo? Já tá abrindo o nosso terminal como Ctrl Alt T. Simples e funcional. Certinho? Outra coisa também que eu gosto de fazer. A gente vem em dispositivos de entrada. Primeiramente eu venho aqui no teclado aqui. Geralmente eu deixo no lock. Vocês podem deixar ligado aqui, mas mesmo assim não vai iniciar, tá? Tem que colocar no SDDM lá pra poder iniciar com o lock ativo. Aqui em mouse eu gosto de clicar com dois cliques, né? Que fica mais prático de estar usando. E caso vocês queiram utilizar o notebook, vocês podem vir aqui em touchpad. Aqui em rolagem, tá? E mudar aqui pra rolagem vertical. Que é o que eu gosto de utilizar. Eu não gosto de utilizar dois dedos, não. Aí depois vocês podem fazer o teste aqui. Tudo bonitinho e direitinho nesse campo. Outra coisa que vale citar aqui rapidinho, tá? É a economia de energia, tá? Vocês podem te colocar aqui, ó. Desligar a tela. Com 10 minutos isso ajuda pra caramba. E deixa eu ver se eu vou conseguir vir direto aqui. Não lembro onde que é. Bloqueio de tela. Comportamento de trabalho. Bloqueio de tela aqui, ó. Olha lá. Bloquear a tela ao reativar, tá vendo? E bloqueio a tela automaticamente. Eu não gosto de colocar isso, não. Eu já desativo e deixo assim de boa. Outra dica também legal que eu gosto de utilizar aqui, galera. Aqui, né? Este gerenciamento de janelas do Kwin, tá? Aqui mudança de tarefas. Eu gosto pra caramba. Aqui igual com a Apple padrão, ele vem com essa aqui, tá vendo? Essa mudança de tela aqui eu não gosto. Eu gosto de estar mudando. Eu gosto muito, eu utilizo essa aqui, ó. Mudança em pilha. Vou mostrar pra vocês como é que fica. Aplicou aqui, olha só que legal. Como é que fica. Na hora que dá um alt tab. E também tem essa aqui também, seleção em capas também, que é muito legal. Mas eu prefiro a outra, tá vendo? Aí vocês têm algumas outras opções. Vocês podem estar testando aqui também, tá vendo? Informativo. Essas coisas. Olha lá. Tá vendo? Eu não gosto, eu gosto dessa aqui mesmo. A sem pilha. Acho que fica bem mais elegante também. É um dos tweakzinhos que eu acabo utilizando aqui no KDE. Galera, outra coisa aqui também que é bem importante aqui no KDE, que eu gosto pra caramba. Vocês podem ver aqui que não tá aparecendo a miniatura dos meus vídeos, tá vendo? Deixa eu pegar uma pasta de vídeos aqui pra vocês verem. Home key, vídeos, projetos, finalizados aqui, ó. Vamos lá. Olha lá, tá vendo? Não aparece a minha thumbnail aqui dos vídeos. Eu acho isso muito ruim. A malandragem pra estar instalando, primeiro a gente vai ter que instalar dois pacotes. Eu já tenho eles instalados aqui, mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Install. O FFmpeg. O Thumbs, tá? Primeiro esse, tá? E também o FFmpeg Thumbnailor, tá? Que vocês vão precisar. Acho que é o 2, né? X86. Ah, tá. Aí é só vocês, que ficaram aí na dúvida como é que completa, tá? É só apertar o TAB duas vezes que ele vai aparecer todas as opções, tá vendo? Vocês escolhem o que vocês vão querer instalar. Mas, basicamente, os dois pacotes necessários por isso é o FFmpeg Thumbs e o Thumbnailor, tá? A partir do momento que vocês instalarem, basta vir aqui nas configurações do Dolphin, tá? Vamos vir aqui em geral. Visualizações. Olha aqui, aí tem várias opções aqui pra vocês, tá? Aí é só procurar aqui, quer ver? Olha aqui, arquivo do FFmpeg Thumbs. Tá vendo? Aplica, hein? Olha lá. Automáticamente já vai vir. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, galera. Ah, tem uma opção também que vocês podem estar ativando. Eu vou abrir minha pasta de downloads. Vou mandar miniatura. Aqui tem vários arquivos aqui, .exe e tal. Tem algumas outras coisas que não estão aparecendo. Vocês podem vir aqui também, quer ver? Configurar Murphy, visualizações. Olha só. Vocês podem pegar o script PDF. VV. Vamos ver qual mais aqui. Pode colocar Thumbnail aqui do arquivo do Word. JPG já tá, tá vendo? Arquivo de texto, arquivo de fonte de áudio também. Pode colocar miniatura, tá? E aí tem várias opções aqui que vocês podem colocar também. Que ele vai sempre... Aqui, executáveis do Windows. Tá vendo? Deixa eu dar um OK aqui que ele vai carregando no fundo ali. Pra vocês verem. SVG também, que é do Inkscape. Também aparecem as miniaturas. Pra imagens da Microsoft, que no caso é bitmap, né? Olha só. A partir do momento que você dá um OK, ele passa a carregar a miniatura dos arquivos. Tá vendo? Olha aqui. A origem tá aparecendo. Daqui a pouco a Steam vai aparecer. O Play vai aparecer. Deixa eu dar um F5 pra atualizar. Ele demora um pouquinho. Olha aí. Mas automaticamente ele começa a carregar todos os arquivos. Tá vendo? Então, fica aí a dica também. Essa dica do Dolphin pra vocês. Outra coisa também que eu costumo fazer aqui também. Acho que pra finalizar, que eu já falei pra caramba. Eu utilizo três HDs na minha máquina aqui, tá? Três. Quatro HDs, eu acho. Quatro. E olha aqui, ó. E os HDs eles não montam junto com o sistema, tá? E quando eu utilizo pra games, tive até uma pergunta sobre isso esses dias lá no meu canal. Eu tô pensando até em fazer um vídeo aqui mostrando. Mas é basicamente, galera, é colocar em... Só editar o arquivo fstab, tá? Ano barra etc. fstab. Olha lá. Aí eu venho e coloco meus dois HDs aqui. E eles vão subir junto com o sistema, tá? Aqui também vocês podem desativar a swap. Caso vocês não utilizem, pode vir aqui. Pra desativar a swap é simplesmente vir aqui e comentar a linha aqui, ó. Automaticamente vocês eliminam a swap, tá vendo? Não, não. Como vocês fazem aqui, ó. Ok? E galera, pra finalizar aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui umas firulas que nós temos condição de colocar. Deixa eu minimizar aqui que eu acho que vai ficar melhor um pouquinho. Pra estar mostrando pra vocês aqui. Dá pra colocar algumas firulas aqui também no nosso KDE que eu acho bem legal, tá? Isso aqui, eu acho que aqui é comportamento da área de trabalho. Não, onde que tá? Deixa eu ver aqui. Tem uma área de trabalho. Isso aqui, ó. Comportamento da área de trabalho. Primeiro, a gente pode estar configurando aqui os contornos, né? No caso, esse contorno aqui, olha lá, ele tá apresentando todas as janelas. Então, toda vez que eu clicar aqui, que eu trazer o mouse aqui pra cima, olha o que ele vai fazer, tá? Ele vai estar apresentando tudo que tem na tela disponível. Então, vocês podem colocar várias opções aqui pra cada canto da tela de vocês aqui. Tá legal? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aqui. Bem interessante aqui esses efeitos aqui. Então, temos vários efeitos aqui que a gente pode estar... Eu acho que eu vou ter que ampliar que vai ser melhor. Vários efeitos que a gente pode estar adicionando aqui com o KWIN aqui. Fica muito legal. Olha só. Esse aqui é um efeito deslizar, tá? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu abrir o Dolphin aqui. Olha só. Deixa eu ver aqui até que não... Olha lá, viu? Na hora aqui, ele abre e fecha, ó. Olha que legal, tá vendo? Então, ele dá esse efeitozinho assim de abrir e fechar. Qual mais? Tem esse efeito de fade, já vem pro padrão, tá? Eu gosto desse aqui, que eu usava muito no Ubuntu, tá? Com o COMPs lá. Deixa eu ver só que legal aqui, ó. Aqui é o... Tá vendo? Aqui é o efeito de janelas instáveis. E ali você pode configurar o padrão, pra vocês fazerem ou não. Mas aí na hora que você mexe, ele vai, tá? Deixando as janelas instáveis, tá? Cadê? Onde que tá? Deixa eu tirar aqui. Esse de maximizar não é tão engraçado. Miniatura ao lado, olho na tela. Deixa eu ver. Essa animação de lâmpada, tá? Também é legal. Eita, peraí. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, ó lá. Ele tá com aquele efeito que eu deixei, tá? E na hora de minimizar. Olha que legal. Viu? É bem interessante. Deixa eu tirar. Tem outra animação pra minimizar aqui, tá? Opa, peraí. Coloquei. Não coloquei. Apareceu. Vamos ver. Olha só. Mas é de fade, tá vendo? Então, meio que padrão isso aí, né? Não fica muito legal, não. Então, aqui tem uma opção também, de caso, se vocês quiserem monitorar o desempenho, Vocês podem aplicar aqui. Ele vai mostrar o desempenho do call-in aqui, tá? Com as FPS que vai estar funcionando e tudo. Vocês podem ver alguma anomalia. Se vai ter algum pique de rendimento aqui. Podem estar monitorando via aqui, tá? Eu acho isso inútil. Na minha opção. Aqui tem como escurecer as janelas quando você aciona o root, tá? Eu não acho legal. Mudança em pilha já tá, né? Que é essa opção aqui. Que eu coloquei. E... Legal. Isso aqui, galera, ó. Que é uma opção que eu gostava pra caralho aqui do... Que é o cubo da área de trabalho, tá? Que tinha no COMPs. Eu curtia pra caralho isso aqui. Só que pra isso, a gente tem que ativar aqui, tá? E depois a gente tem que vir aqui e fazer uma... Uma configuração aqui em contornos da tela, tá? Ah, não, minto. É... Onde que tá? Espaço da área de trabalho. Não. Iiii, caralho. Área de trabalhos virtuais. Vamos colocar quatro aqui. Tá vendo? A gente pode colocar as quatro. Olha, eles vão vir pra cá. Quatro áreas de trabalho. Vocês podem colocar duas linhas aqui. Que ele vai ficar mais agrupado aqui, tá? Então, deixa eu ver a tecla de atalho que ficou ali pro cubo. Que eu não lembro como é que tá aqui. Que eu quase não uso. Vamos ver aqui em configuração. Aqui a gente tem a opção de configurar o tamanho do cubo, a transparência. Pode colocar papel de parede de fundo, tá? A cor de plano de fundo. Tem muitas opções avançadas aqui, galera. Que vocês podem até colocando, tá? Deixa eu ver a tecla de atalho dele aqui. Tá Ctrl F11. Tá aqui desse jeito, tá vendo? Olha só. Olha lá que legal, tá vendo? Então, vocês tem um cubo em 3D aqui pra tá vendo. Se caso vocês tiverem alguma coisa aqui na... Pra soltar o botão direito, tá? Ou vocês podem tá clicando aqui também. Só que ele não tá dando o efeito, né? Outra coisa que vocês podem tá fazendo aqui também pra tá mudando... Deixa eu mudar aqui um pouquinho o tamanho dele aqui. Deixa eu reduzir o paninho aqui. Cadê cubo? Cubo, aliás, o trabalho aqui, ó. Transparência. Onde que tá o tamanho dele aqui? Ampliação próximo ou distante? Tá vendo? Então, vamos deixar ele um pouquinho mais distante. Ctrl F11. Aí, ó. Ficou legal aqui, tá vendo? Botão direito ele vai soltar. Olha aqui, tá a opção de mostrar os lados, tá vendo? Podem desativar. Tá vendo? Olha lá. Pode deixar esse buraco aqui. Se quiserem. Acho que fica feio pra caramba. Eu prefiro que mostre, tá? Aí, vocês podem colocar uma cor aleatória, se quiserem. Não tem necessidade disso. Vamos aqui em contorno de tela. E aqui dá pra gente fazer aqui, colocar... No caso, o cubo ele tá sendo ativado com Ctrl F11, tá? Vocês podem tá personalizando essa... Esse atalho lá. Eu esqueci de colocar um... Um papel de parede aqui pra vocês estarem vendo, tá? Vamos colocar aqui rapidinho. Deixa eu colocar um papel de parede que tá preto ali. Raiz... É... Home... Texto... E imagem... Deixa eu colocar essa praça do feijador aqui. Um papel de parede legal aqui. Demorando pra carregar. Vamos pegar esse do Wic-Morty aqui, ó. Contra F11. Olha lá que legal, tá vendo? Olha lá. Agora tem um Wic-Morty aqui no final. Ok? Vindo aqui em contorno de tela, aí vamos... Suponhamos que eu quero habilitar aqui do lado direito em cima aqui, tá? Nenhuma ação. Aí eu vou procurar aqui, ó. Cubo da área de trabalho, tá vendo? Então na hora que eu clicar aqui, ó. Tem que dar um aplicar. Na hora que eu posicionar o mouse aqui em cima, olha só. Ele já vai puxar o meu cubo aqui. Ok? Aí o botão direito ele vai soltar. Certinho. Vocês podem vir aqui e mudar também. Olha aqui que legal, ó. O cilindro, tá vendo? Ele vai transformar aqui em um cilindro. Olha só que legal. Vocês podem estar diminuindo lá a velocidade que ele muda aqui, tá? E também tá mudando também o tamanho, opacidade, essas coisas. E vocês também têm aqui a opção de esfera, tá? Clica aqui. Olha só como é que vai ficar. Eu acho feio pra caralho isso aqui, ó. Horrível. Certinho. Vocês podem estar deixando o cubo aqui que é bem mais interessante. Aplica ok. E tá aí o nosso cubo da área de trabalho, ok? Bom, galera. Então essas aí são as minhas dicas aqui pra quem usa o KDE aí, tá? Eu basicamente eu tô utilizando o Fedor aqui. Mas vocês podem estar utilizando essas opções aí pra qualquer distribuição que vocês usem aí. Ok? No caso aí só vai mudar o lance do pacote UGLXOSD, que não vai ser o mesmo padrão. Vocês vão ter que procurar no Google aí. Se eu achar alguma matéria relacionada ao pelo menos o Ubuntu, vou ver se eu deixo na descrição pra vocês. Certinho? Então eu vou ficando por aqui. Se caso vocês tiverem alguma dica aí que eu não utilizei, que achem legal, compartilhem comigo. Eu curto muito o KDE, sou muito fanzão. Eu tô tentando utilizar o Gnome aí, mas o Gnome agora com esse... Eles estão engessando o Gnome de tudo que é jeito. Se não bastassem tirar os ícones da área de trabalho, agora e as outras coisas que estão fazendo aí também, né? Que não pode utilizar mais o Nauticus no modo Root também. E agora estão inventando agora de tirar a opção de duplo clique. Pelo amor de Deus, que coisa mais inútil isso aí que vocês estão fazendo, entendeu? Não melhora em nada, na minha opinião. Estão só se afastando as pessoas mais da interface. Estão cagando no trabalho de vocês aí, beleza? Então essa é a minha opinião, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todo mundo. Até o próximo vídeo aí. E valeu! E valeu!